Quem entra no Hospital Santo Antônio em Armazém já encontra essa placa que explica que a instituição não realiza mais os atendimentos à população de Gravatal apenas em caso de urgência e emergência Até março desse ano a unidade atendia os munícipes de Gravatal que representava quase 40% da demanda do hospital A direção alega falta de recursos Até o ano passado o município vizinho fazia o repasse mensal de R$ 5.500 para a instituição enquanto que Armazém repassa R$ 50.000 O hospital hoje tem uma despesa de R$ 130.000 por mês Para que a instituição continuasse fazendo os atendimentos era preciso que Gravatal aumentasse o valor repassado mas não houve acordo Fomos uma reunião aqui com a diretoria do hospital e fomos através do Ministério Público perguntar a eles da possibilidade de se fazer um acerto com a prefeitura de Gravatal Não tivemos êxito, a promotora nos disse que nós também não somos obrigados atender e também não podemos cobrar deles Então achamos melhor fazer só o atendimento de emergência e urgência Isso está acontecendo no hospital A prefeitura de Gravatal alega não poder fazer o repasse pelo fato do hospital não ser filantrópico Já Armazém afirma que isso é possível caso seja feito através de subvenção Gravatal entende que o hospital Santo Antônio pertence ao município de Armazém e por isso o repasse seria ilegal segundo o prefeito em exercício para que o recurso fosse aceito era preciso que a unidade se regularizasse A orientação do Tribunal de Contas falou que era ilegal o repasse do município de Gravatal para o hospital de Armazém porque o hospital de Armazém pertence ao município de Armazém então constatamos que teria irregularidade o repasse pedimos que eles se regularizassem para que a gente pudesse refazer o convênio e continuar ajudando o hospital de Armazém como sempre ajudamos, nunca nos negamos a ajudar Vitor afirma que o hospital de Armazém tem CNPJ próprio e que não é de total responsabilidade da prefeitura Hoje a instituição sobrevive em partes com o repasse do poder executivo recursos vindo por meio das cirurgias eleitivas realizadas na instituição e também por doações Segundo o prefeito, enquanto o caso não for resolvido com Gravatal, o atendimento continuará suspenso Enquanto não tiver uma justificativa boa ou um repasse da prefeitura nós não podemos atender como o pessoal sempre gostava de ser atendido aqui no Hospital Santo Antônio A população de Gravatal que precisar de atendimento clínico precisa procurar os postos de saúde O hospital em Armazém continuará recebendo os munícipes apenas em caso de urgência e emergência mas segundo o Álvaro, não poderá se negar a atender a população Quando não é urgência e emergência a população tem que ir aos postos de saúde Nós temos os postos de saúde em todas as comunidades ou a maioria das comunidades Então aquele primeiro atendimento eles vão aos postos de saúde, tem médico Agora os casos de urgência e emergência eles podem ir à Armazém, a Basto Norte, a Tubarão enfim, qualquer outro hospital